Olá pra você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de café especial e tudo que envolve a cafeicultura. E olha só, a gente está começando o segundo semestre, colheita avançando aqui no Brasil da Safra 22 e agora a gente começa a falar também em produção de café de qualidade, nos concursos de qualidade e tudo que o Brasil pode entregar para essa safra. Nesse sentido, as lideranças do setor também já começam a se movimentar para tentar entender como é que a gente vende potencial nessa safra e como destacar o trabalho do produtor principalmente nesse ano em que o produtor, a gente tem acompanhado, o produtor aí ele de fato está engajado em fazer um café especial e para conversar com a gente sobre isso hoje eu vou convidar aqui o Sistema Faeng que está com o projeto Seu Café no Sistema Faeng. É um projeto que visa dar visibilidade para esses produtores de Minas Gerais, mostrar o que eles têm feito e proporcionar também rodada de negócios e importantes eventos da cafeicultura que acontecem agora no segundo semestre. Dito isso, eu convido para conversar com a gente aqui agora então, Ana Carolina Alves Gomes. A Ana, ela é analista de agronegócios do Sistema Faeng. Ana, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga, ao Café em Prosa. Obrigada, Virginia. Um prazer estar com vocês aqui para falar de coisa boa, né? Pois é, coisa muito boa, Ana, porque eu tenho observado os produtores, pelo menos os relatos que eu tenho visto o produtor está de fato engajado no pós-colheita e entregar um café diferenciado. Antes da gente falar desse programa do Sistema Faeng, é isso que você tem observado por aí também? Olha, Virginia, falar da cafeicultura nos últimos dias está complicado que a gente vem vindo passando por tanta dificuldade, por dois anos aí os produtores vêm passando dificuldades na colheita, no processo produtivo, em temperas climáticas que vem assolando aí o dia a dia dos produtores, né? E realmente, é o que você falou, o café de qualidade ele acaba sendo uma alternativa para que o produtor consiga ter ganhos e renda e melhoria ali na sua produção, né? E, Ana, e nesse sentido, então, eu vi que o Sistema Faeng divulgou nesses últimos dias um projeto que visa justamente valorizar esse trabalho mais delicado e engajado que o produtor faz para ter um café especial, né, Ana? Vamos lembrar que o produtor que decide tomar isso como sua linha de trabalho ele tem, de fato, mais trabalho no campo, ele se dedica para trazer um café que seja, de fato, diferenciado, mas conta para mim o que é esse programa do Sistema Faeng e por que ele é importante para o produtor de Minas Gerais, justamente, é o maior produtor de café do país. Bom, então vamos começar pela justificativa, né? Por que que nós criamos e desenvolvemos uma iniciativa como essa? Primeiro, pelo desconhecimento ou falta dos consumidores ali no hábito do consumo do café de qualidade, né? Hoje, infelizmente, grande parte da nossa população desconhece o café de qualidade. Então, conhece o café tradicional, gosta do café tradicional e a gente precisa de estar mostrando para a nossa sociedade como um todo que existem cafés com peculiaridades e singularidades especiais com qualidade e experiências sensoriais que são diferentes, né? E isso a gente busca estar trazendo por meio desse projeto essa experiência e essa vivência para o nosso público, né? Ou seja, as pessoas que passarão e terão acesso junto às nossas ações, seja aqui na sede em Belo Horizonte, nos nossos escritórios regionais que temos espalhado por todo o estado, em eventos no interior de todo o estado de Minas Gerais, poderão estar degustando e experimentando cafés de qualidade. Ou seja, vivenciando essa peculiaridade, essa singularidade que é o consumo de um café de qualidade. Então, a gente também busca trazer um espaço para o produtor, ou seja, um espaço de mídia, de marketing e de demonstração do seu produto, da sua região, da sua qualidade, da sua propriedade. Enfim, um espaço para que o produtor possa estar mostrando não só para Minas, mas para o mundo, o seu café. E, Ana, quando a gente fala de Minas Gerais e café, a gente não está falando de qualquer área de produção, né? É um volume grande, muito representativo, pesa muito para o mercado. Todo mundo fica muito de olho no que o produtor de Minas está fazendo. Como é que vocês estruturam isso para escolher os cafés que se destacam, né? Porque, pelo que eu entendi, o projeto visa destacar pelo menos um café por mês e contar a história desse produtor e apresentar todas essas nuances que você disse para a gente. Mas como é que faz quando a gente está falando de Minas Gerais, justamente, o maior produtor de café do país? Justamente, Regina. A gente... Virgínia, desculpa. A gente tem esse belo desafio, né? E a gente espera ter esse desafio mesmo, porque Minas é o mundo quando se fala em café. E a ideia inicial, a gente colocou isso como um propósito, uma meta de estar fazendo essa divulgação mensal. Mas o sistema FAENG tem a capilaridade em 853 municípios do nosso estado. Então, a gente pode estar difundindo essa ação nos 853 municípios. E a gente tem a oportunidade de estar divulgando esses cafés nos nossos eventos, reuniões, como eu disse. Em relação à seleção desses cafés, a gente está com o processo de inscrição e demonstração de interesse em participação. Nós faremos contato com os produtores para conhecer melhor o produtor, conhecer melhor o seu café. A gente fazer um combinado, né? De como que a gente vai poder fazer essa logística do café. Enfim. Mas a ideia é que a gente faça um rodízio, né? Ou seja, diversificando as regiões, diversificando as origens, para que a gente possa estar fazendo um mix. Por exemplo, cafés que são produzidos no sul de Minas, eles vão ser consumidos e degustados no norte de Minas. E isso, muitas vezes, o produtor por si só não teria essa oportunidade de levar o seu café do sul lá para o norte. Então, por meio dessa ação, a gente vai conseguir fazer essa oportunidade. Ou seja, a gente vai difundir, divulgar e colocar o café, a degustação e a prova dentro de regiões que talvez o produtor de regiões diferentes não poderiam estar. Porque, às vezes, o produtor fica limitado ali na sua região de atuação. E a gente gostaria, com esse projeto, de expandir, né? De a gente conectar as regiões, divulgar as regiões produtoras e que a gente possa estar levando cafés de qualidade para regiões também que não são produtoras, né? A gente tem aqui o nosso estado, que é muito grande, que é o maior produtor de café do mundo. E temos aqui ainda regiões e municípios que não são produtores de café, né? Então, pela aptidão agrícola, por questões do próprio município, né? Às vezes, por questão de clima, topografia. E a gente tem consumidores de café nesses municípios. Então, o interesse, o intuito desse projeto também é a gente fazer esse mix, né? De rodar os cafés das regiões durante todo o estado, levando a oportunidade de consumir esses cafés durante e por todo o estado, né? Por todos os consumidores aqui de Minas Gerais. E, Ana, quais são os fatores que serão avaliados para escolher esses cafés de destaque? Porque, ouvindo assim você falar e lendo a proposta desse projeto, é um desafio, né? É um desafio. A gente colocou alguns critérios, né, Virginia? Primeiro, o critério dele é o produtor ter um café de qualidade. E a gente utilizou a categoria, o conceito de café de qualidade da nossa associação de cafés especiais, né? Ou seja, dentro da metodologia SCAR, a gente considera como café de qualidade, café especial, aqueles que pontuam acima de 80 pontos. Então, esse é um dos critérios, né? Ou seja, o produtor precisa, para estar participando conosco, de apresentar um laudo demonstrando que esse café é um café diferenciado, que é um café de qualidade, que ele tem uma qualidade superior. Um outro critério que a gente vai utilizar para fazer esse ranking, né? Quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, nessa escala aí de oportunidade, a gente vai selecionar também aqueles produtores que têm relação direta com o sistema FAENG, né? Uma vez que é um projeto encabeçado aqui pelo sistema FAENG, nós daremos prioridade para aqueles produtores que já participam ativamente em algumas das nossas ações. Por exemplo, produtores que são assistidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial Café Mais Sorte, produtores que sejam sindicalizados aos nossos sindicatos de produtores rurais, produtores que participam de comissões técnicas aqui da nossa federação. Então, assim, produtor que tem algum vínculo direto com o sistema FAENG, eles vão ter uma prioridade. Mas a gente também destaca aqui, Virginia, que esse projeto buscou estar fazendo uma ampliação não só para produtores, né? Mas, obviamente, o foco é para produtor, mas também a gente está abrindo oportunidade para divulgar as nossas parcerias institucionais. Então, aquelas cooperativas que trabalham com café, que trabalham com produtores de café em Minas Gerais, também poderão estar participando dessa atividade conosco. E, Ana, você falou aí dessa possibilidade de levar o café do Sul para a região Norte, fazer essa troca entre os produtores, mas tem um outro ponto desse projeto que me chamou muita atenção, que a ideia da FAENG é levar esses cafés também para a Semana Internacional do Café, que acontece agora no mês de novembro, acontece nesse segundo semestre de 2022, e recebe gente do mundo todo, né, Ana? Vamos relembrar que o que é a SIC é um evento de muito peso para a cafeicultura internacional e vocês entendem essa necessidade de apresentar, além de apresentar os produtores entre si, mostrar esse café também na SIC. Me conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia de roda de negócio, de ampliar essa oportunidade para o produtor, o que vocês estão esperando para a SIC 2022? Justamente, Virginia, o projeto não tem só o objetivo da gente fazer essa ampliação no hábito e no consumo de cafés de qualidade, mas também de oportunizar essas conexões, né, seja entre regiões, seja entre consumidores que talvez não conhecem o café de qualidade, e também com compradores, uma vez que, dentro da estrutura do sistema FAENG, nós somos realizadores da Semana Internacional do Café. Hoje, a SIC está entre os cinco maiores eventos de café do mundo e o maior evento de café do Brasil. Então, uma grande oportunidade aí para que os produtores também tenham destaque, não só no nosso estado, mas também que eles possam ter oportunidade de estar conectando e criando oportunidades de negócio com compradores do Brasil e do mundo, né, uma vez que os cafés inscritos e dentro dos critérios que a gente colocou dentro do programa, que tem a qualidade, né, eles vão estar participando de uma rodada de cupping dentro da Semana Internacional do Café, em novembro, organizado pelo sistema FAENG. Então, convidaremos compradores de diversos locais para que eles possam ter oportunidade de conhecer, degustar, experimentar esses cafés, né, Então, é uma oportunidade única que os produtores e os nossos parceiros terão a mais para participar desse projeto, dessa iniciativa que a gente tem tanto prazer em apresentar e, como você mesmo colocou, que a gente tem aí desafios e grandes problemas para poder operacionalizá-lo, né, ou seja, que a gente consiga dar destaque e oportunidade para diversos produtores e parceiros aqui no nosso estado. E, Ana, é um desafio e tem aí uma série de fatores que vocês vão enfrentar, mas pelo que você está transmitindo aqui para a gente, vocês estão muito animados com esse projeto, é isso mesmo? Quais são as expectativas de recebimento de café? Olha, Virginia, eu fiquei muito surpresa, e uma grata surpresa, né, a gente está em meia colheita, algumas regiões mais avançadas aí, no andamento da colheita, outras menos, mas a gente já teve uma movimentação de inscritos em menos de uma semana de lançamento do projeto. Então, isso mostra que o produtor está, sim, interessado e que esse objetivo e esse projeto veio a casar com uma necessidade do produtor. Então, a gente fica imensamente satisfeito, né, com esse envolvimento e com esse entendimento do produtor em participar de iniciativas como essa, que vão dar visibilidade, conexão e oportunidade para esses produtores. Vamos falar um pouquinho, então, para quem está nos assistindo, Ana, como é que eles participam desse projeto, qual é essa primeira etapa de inscrição, o que ele precisa fazer, que site que ele precisa entrar, com quem que ele precisa falar, explica para a gente. Bom, a gente está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto, a gente estendeu até 31 de agosto, que ainda o pessoal está colhendo, né, então, até dia 31 a gente consegue ter um limite aí para a gente poder ter uma colheita e ter uma seleção e uma avaliação desse café, porque na inscrição é necessário que o produtor coloque as informações sensoriais daquela bebida, do café que ele está inscrevendo para participar dessa iniciativa conosco. Então, ele pode estar acessando o site do Sistema Faeng e procurar pelo projeto Meu Café no Sistema Faeng. E aí, lá ele tem um link de inscrição, que é um formulário onde ele vai preencher informações sobre o produtor ou produtora, né, sobre a propriedade, sobre o café, e aí a gente vai estar fazendo contato com esse produtor, com essa produtora ou esse parceiro, seja cooperativa, associação, para que a gente possa conhecer melhor esse produto que ele inscreveu e está combinando o mês que ele vai ser o destaque dentro da nossa programação. E nesse site, então, ele encontra todos os critérios que ele precisa seguir, o que ele precisa enviar e, posteriormente, o Sistema Faeng entra em contato, é isso? Isso mesmo. Dentro do próprio formulário tem as perguntas que são obrigatórias, que são os itens que a gente vai estar avaliando e verificando o cumprimento. E aí, feita a inscrição, a gente vai fazer o contato solicitando algumas informações adicionais para que a gente possa estar fazendo o ranqueamento, né, ou seja, alocando aquele produtor, aquele café, aquele parceiro no mês para que ele seja o destaque, que ele seja e participe das iniciativas e ações que a gente tenta promover junto a esse projeto. Ana, para a gente encerrar, então, o nosso podcast de hoje, eu deixo o espaço aberto, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor, em nome do Sistema Faeng, esse produtor, como você disse, né, Ana, a gente está num ano muito complexo para a produção de café, a gente tem produtor nas mais diversas, variadas situações nesse momento, né, tem produtor que já terminou a colheita em pleno mês de julho, tem produtor que está começando a ganhar força no trabalho agora, mas de fato é que a gente tem observado aqui no Notícias Agrícolas, o produtor muito engajado para entregar um café de qualidade, isso é uma coisa que já vem acontecendo nos últimos anos, mas em 2022 a gente tem observado isso de perto, que é uma realidade do Café do Brasil, esse produtor que quer fazer um café diferenciado, então eu deixo o espaço para você deixar mais algum recado, mais alguma orientação, o espaço é todo seu, minha amiga. Muito obrigada, Virgínia. Bom, o que eu gostaria de estar passando de recado para os nossos amigos cafetores é que eles aproveitem essa oportunidade de participação dentro dessa iniciativa, que tem essa oportunidade de estar criando essas conexões e a gente está em busca de colocar o hábito de consumo de cafés de qualidade junto à população, né, então que eles abracem esse projeto conosco, participem e que a gente consiga estar criando e conectando esse produtor a diversas pontas e que ele consiga fazer vários negócios e oportunidades aí junto a esses desafios que são próprios da cafeicultura, né, e que ele consiga estar passando ele para uma boa colheita, que ele continue nessa resiliência, nessa adaptação e enfrentando esses desafios que não são poucos diante da cafeicultura. Ana, obrigada, viu, pela sua participação, também estou muito animada com esse projeto do Sistema FAENG, gostei muito dele quando eu vi, eu já disparei para os cafeicultores com quem a gente tem uma proximidade bastante significativa aqui no Notícias Agrícolas, e eu acho que eu te vejo em breve na SIC, é SIC que está chegando, a gente se fala, mas vai me mantendo atualizado, mantendo Notícias Agrícolas atualizado de tudo que vocês têm feito por aí, que é um trabalho realmente diferenciado. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Virgínia, muito obrigada pela oportunidade, e até novembro. Até! E para você, produtor, que está aí acompanhando mais esse episódio do Café em Prosa, é mais uma oportunidade de negócio, de mostrar o seu trabalho, como a Ana disse aqui para a gente, né, tem sido dois anos aí de bastante resiliência, mas o campo continua, o café continua, e essa é mais uma oportunidade de você se destacar entre os outros produtores, dentro do mercado nacional, mas também no mercado internacional. Isso é muito interessante, essa relação com o sistema FAENG vai fazer na SIC, porque o Brasil, ele está, de fato, aí se destacando nesses últimos anos. Você vem acompanhando aqui no Café em Prosa, no Notícias Agrícolas, que o mundo está de olho para o café de qualidade que o Brasil tem entregado, e essa é mais uma oportunidade. Antes da gente encerrar nosso episódio do Café em Prosa, lembra que está acontecendo a premiação da melhor história de um agricultor no site do Notícias Agrícolas, você pode escolher, são cinco histórias selecionadas, a gente vai saber o grande campeão no ano que vem, tem dois cafés nas disputas e tem outras três histórias que realmente vale muito a pena você conhecer sobre a agricultura, quem faz, de fato, a roda girar dentro aqui do país, é muito interessante, você entra no nosso site, escolhe a sua história, é rapidinho para votar, e a gente fique esperando o seu voto para na semana que vem a gente conhecer a melhor história de um agricultor, edição 2022. Bom, eu agradeço muito, sou o Jason Companhia, eu sou a Virginia Alves, esse foi mais um episódio do Café em Prosa Podcast, na semana que vem a gente está de volta. Echゲ這種 semana, do conhecimento, e até mesmo as importantes outras três histórias bandas, e até mesmo as outras as histórias sean famosas, mas afirma a gente está ciąvangçando a gente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti